Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Mole o nosso amor Meu nome é Gal Que faz anjo me corresponde com a paz Que seja tal Meu nome é Gal Que não faz mal Que ele não seja branca Que eu não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Ou trava no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal E eu amo igual Meu nome é Gal E eu amo igual Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Eu sei que é assim Eu sei que é assim Eu sei que é assim Baby 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 Há quanto tempo Baby Baby Há todas as pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chocos e chachados Segura as pontas Deforação Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas brincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas brincheiras da alegria O que explodia era o amor Falhou as pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chocos e chachados Segura as pontas Meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas brincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas brincheiras da alegria O que explodia era o amor